Eu acho que o Platinum é realmente lógico. Por que o Afinco tá mudando a voz? Agora é sério. O que? Eu sei. Agora voltou ao normal. Ah tá, Afinco, pô. Tava aqui como. Quem ganhou aquele campeonato lá da FIFA? Não foi o Adolfo graças ao Afinco. É, seria o Adolfo, mas aí o Afinco entregou. Não, o Afinco... Cherry, o Afinco, ele entregou uma partida pra desclassificar o Adolfo. Não acredita? Não fiz isso. Que maldade. Joga bov LoL, né? Tinha que ser. Olha esse drizzer. Quem é isso, hein? Mas o Adolfo, ele é bom? O Adolfo é o melhor. Eu não conheço a galera da FIFA. Conheço você, eu conheço o Draco. O Draco é super gente fina. Vai ter um campeonato daqueles de LoL, hein? Vocês não querem participar do meu time. Tem um deitado na esquerda da garagem. Tem um deitado na esquerda da garagem. Tem um deitado na esquerda da garagem. Blackbird, Blackbird entrou. Tem um deitado na esquerda. Tem aqui, ô. Tiango e top. Quem que foi esse? Cherry levou o Blackbird. Foi o Blackbird. Que eu, leiii? Caralho, time. Tá ranqueada, gente? Que isso? É, ranqueada. Sou eu, né? Como mesmo. Que isso? Três e volta quatro. Nice wallhack. Que que o cara tava fazendo? Voltando pra pegar o Defuser? Ele... Eu já tirei. Ele tava pra fechar. Ele ficou com medo. Ele ficou com medo. Ele se arrependeu. Ficou com medo. Vamos voltar pra base, que se foda. Vou marcar ponto aqui. Vou enfrentar essa briga, não. Ai, sem colocar arma. Eu não sei de que eu vou jogar. Nossa, você tá wallhacking, hein? É. Fiz esse wallhack, ó. Você viu o cara? Eu já percebi que nesse jogo eu não vou matar ninguém, tá ligado? Eu só vou ficar aqui e ganhar ponto mesmo. É bizarro, né? É um chororô do caralho esse jogo. Yes, do something reported. Ai, Jesus. A gente tá em 7 gringo, né? Tá nos russo. Ah, por isso que ainda eu tô sentindo lag. Por isso que eu tô ligado. Você precisa achar o container biológico. Porra, porque antes você não tava sentindo, não? Não, não. É porque a ranqueada é diferente. É porque ele joga LOL, Charlie. O jogo dele é lento. É, não. O negócio dele é estourar a torrezinha. Ele quer clicar. É, meu jogo começa nos 20. Mas você tá falando daqueles bichinhos? Minions, né? Minions, é. Minions, é. Minions, ele fica batendo em Minions. 20 minutos pra começar a ação da parada, velho. Minions, tipo banana, banana, banana. Minions. Ele adora Minions. Ele adora Minions. Ele tem o banner dos Minions no quarto dele. Eu nunca joguei Dota também, graças a Deus. É muito feio o Dota, cara. Não, Dota recusa. Dota é ruim, não, não. Dota é ruim. Dota recusa. Dota recusa. Que bonitinho. Que bom, cara. O que é bonitinho? Smite parece gráfico de RPG. Ah porque LoL é bonito também. LoL é bonito também. Não, é tudo feio. Mas Smite eu acho um dos piores. Será? O Esmite é tipo o alfa do alfa do Paragon. Gente, eu gostava, eu joguei muito Smites. Eu acho que eu já joguei esse, cara. É, todos os jogos de torrezinha eu acho coisa de mongol, tipo... Ah, porque geralmente quem não tem capacidade para entender o jogo... Ah, vamos lá, galera, entender o jogo. Vamos entender o jogo, quebrar a torrezinha. Tem um na escada aqui. Vai quebrar a torrezinha, não. Vai quebrar a torrezinha, não. Não, quando eu joguei Law a primeira vez, velho, eu odiei o jogo. É, não, o Patif tentou me ensinar uma vez a jogar Law, mas eu não tive paciência, não. Mas, pois é, é porque... Não, é porque... É porque é um jogo que... É porque é um jogo que demora para você entender, mas depois você entende, velho. Você vê que o jogo é absurdo. É muito viciante, pelo menos. Mas... O do LoL, o LoL é dinheiro para caralho, o do LoL, cara. Por quê? Eu fiquei rir para a luta desse jogo, rapaz. Olha aí, a casa caiu. Atrás. Eu derrubei um. Oh, rapaz. Boa, esse mesmo me matou. O negócio não roda o direito. Ah, tomei no meu pulo atrás. Vê se tem um escudo aí. Pula isso aí virando para baixo já e vê se tem... Isso, boa. Agora vai para a esquerda, entra para aí. Foi bom, mano. O Jagger, ele tá muito meado. A minha câmera deu headshot, mas... Vai por aí, vai por aí. Ali, tu para aí, tu para aí. Tem um do lado. Tem um do lado. Ele tava... Deixa eu ver com essa câmera. Ele tava onde... Hum... Tinha muita gente ali. Tinha muita gente ali. Tinha muita gente ali. Tá nervoso, né? Tinha muita gente ali. Tá meio... Ah... Meu Deus. Ô... Zemerson, sério mesmo. Quero participar aí do time, cara. Sério mesmo? Ô, quando é que vocês vão me ensinar a jogar logo? Quero jogar logo com vocês. Ai, quando você quiser, velho. Eu, Afim, quiser, Merson. Caraca, é sim, hein. Só vai dar o quê? Você é doido. Vai dar o que falar, cara. Zero barra vinte, ó. Que isso, rapaz. Tá falando de falar, né? Ah, lembra. Joga horrores, LOL. É o dia que eu, Afim, joga contra ele. Ah, é no mental, né? Não é aqui, pô. É no LOL, gente. No LOL que o Cami da Pen, o contrato dele é de um milhão, cara. Um milhão. Então, é a multa. Então, é a multa recisória. É a multa, é a multa de time. É um milhão. Ele ganha 40, 30 mil ao mês. Mas é o Cami, né, velho? Ele tava parado ali, certo? Quando eu passei com o drone, ele tava ali? Aham. Tava sem atrás. Tava de costas. Eu não acho que... Não, de costas era o Hulk. Se tu olhar, tipo, lá fora, tipo, falar em time brasileiro, tipo, qual que é o melhor time? O cara fala, o pessoal não sabe nem o nome do time, mas fala o time do Cami. É o único que, tipo, pode ser comparado com... Com um... Beleza. É o único que pode ser comparado com algum jogador de lá, tá ligado? Porque o nível é muito maior, tá ligado? Mas o cara... Mas eu prefiro o time da INTZ, cara. Não, sim, sim. Em questão de time, eu não torço pra Pen, tá ligado? Mas em questão de jogador, não tem pra onde correr. Ele é o melhor. Não é por ser organização, não. Nem penso em organização, mas eu penso em jogar. Eu acho que a INTZ é boa pra caralho. Sim, sim. A live do Denise tava com 10 mil pessoas, agora passou pra 500. Falando de LOL? É. Falando de LOL aí, mano. O Charlie, fala da lua, da mulher indo com a lua. Fala. Da o quê? Como é que é? Eu tô até agora tentando lembrar. Tentando, tentando criar uma resposta pra isso. Rodrigo, você é idiota, né, Fink? Tá comprovado assim. Não, tá comprovado mesmo assim que eu fico idiota, galera. O que que o Fink fez? O Fink já tirou em você. Que resposta que eu dou, gente? Ele me deu até capa se eu pôr de um drone e não acertou o drone ainda. Não, eu acertou. É, ofende a mãe dele. Ele faz alguma piada com alguma doença mortal, assim. Câncer. Que resposta que eu dou pra mulher pra lua, vai? Vamo ajudar a Cherry aqui, que eu não tenho noção. Que ela não terminou de barrer a terra. Tá, fora essas... Do que tinha a louça na pia. Ah, esses caras são muito... Ó, o Drizze morrendo. Boa. Ó, isso dá morte hoje em dia, hein, machismo. Pula lá, pula lá, Fink. Come eles. Tão lá na frente, na esquerda. Pulou, olhou pra esquerda. Vai. Ah, Fink, eu ia deixar você pegar umas kills, Fink. Eu ia deixar você pegar umas kills, Fink. Olha lá, ó. Tá miado. A Ashe tá miadona lá. A Ashe passou, caralho. A Ashe passou, caralho. Batei a Ashe. Eu tô aqui com a bomba. Batei o Blitão, batei o Blitão. Tem mais algum? A bomba não se mexeu. Tem mais um lá no fundo. Tem o Thermite lá no fundo. Tá atrás da van preta. Ok. Ok. Pô, Sherry. Pô, time. Arruchei, foda-se. Tirei, saí, 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 saí. Bora, Dress, vem comigo. Eu vou na frente aqui, eu morro e revela a posição deles. Nossa, que isso, Zemerson? Tá louco. Foi mal, foi mal. Acabei de falar. Acertei, não. Não. Tá um balão aqui, cara. Caraca, velho. Ó o Zemerson, Zemerson. O Zemerson. É, pois é. Aquele friendly fire. Ah, ele tá dentro do prédio? Ele tá dentro do prédio, né? É, ele não nasceu aí não. Deve ter nascido garagem. É. Chegou a minha vez. Foi eu que vou ganhar. Se continuar nessa rádio, os inimigos te detectarão. Eles te descobriram. O Zemerson me ignorou, hein, cara. Voltei. Sinceramente. Você quer atirar em mim? Não faz isso não. Não, pô. Eu tô dançando. Ah, entendi. Eu não sabia como é que funciona complementar os outros aqui. Como é que era pra complementar os outros? É, não, pô. É porque, né? Olha, ele tá na porta lá. Marquei, marquei, marquei. Boa time. Boa time. Todos os inimigos foram eliminados. Vocês viram como eu fiquei olhando a bomba ali, defendendo ela pra ninguém chegar? Boa. Assim mesmo, Zemerson. Defende o Nexus aí, Zemerson. Deixou a bomba ilustrada, moleque. O que, rapaz? Deixou a bomba ali, um brinco. Ah, não, lá, um só, não. Não, isso aqui, pô. O cara vai desmontar pra chegar. Tem uma parada que eu acho sensacional do Overwatch. Você conseguir pichar. Eu acho super bonitinho. Nossa, é muito da hora. Eu acho muito da hora. Eu gostava da época do CS. Ah, é vandalismo, né, galera. Era mó legal. Às vezes você tava andando e tinha uma mina pelada, assim, na parede. Sua mãe passava atrás. Ah, tem mina pelada. Tem mina pelada no Rainbow Six. Tem mina pelada no Rainbow Six. Tem mina pelada no Rainbow Six. Mina pelada não, mas tem umas menininha de biquíni. Rapaz? É sério? Ah, aonde? Também não vi isso, não. Não. Tem no banheiro da Oregon. Tem na parede da Oregon também. Você precisa achar o conteúdo do Overwatch. É... Acho que tem agora no banheiro do outro lado. Library. É revista. É tipo playboy, tá ligado? É só pra mim que eu vou achar que eu tô robotizando? É, pra mim também. Eu tô robotizando? Tá. É a... É a... E a... Vai ser uma bobia do Transformers. Tá me ouvindo agora? Tá. Melhorou muito. Tá vupando o vídeo. Caraca, foi a internet. Deu um pico aqui. Oi? Tá vupando o vídeo. Normal. Não. Tá vupando não. Tá dando uns picos aqui na internet bizarros. 10 segundos. Mas então, tem consulado, tem Oregon, dois lugares no Oregon e o resto não sei. Não, mas é que as pichações no CS eram fotos reais. Era tipo, era um bagulho absurdo. Você podia upar um PNG qualquer. Você podia upar uma imagem qualquer. No Team Fortress tinha isso. No Team Fortress tinha isso. É então. É a mesma... Outra coisa legal que dava pra fazer também no... Ah mano, filha da punta me pegou. Era trocar os áudios, tá ligado? Aonde ele tava? Janelinha daquele andar de cima ali. Não sei nem de escrever essa porra. Sabe as escadas? Aonde que tá esse caralho? Lá na... É biblioteca. É biblioteca. Puta, que vacilo, mano. Que? Que que é isso? Caraca, eu tô muito lagado então pra isso. Que que ridícula. O cara dentro de um cartinho tá deitado. Um Hulk. Meu Deus, pior que eu não faço a minha ideia de onde seja nem onde eu estou. Eu também não sei falar isso. Esse mapa é uma merda. Mas ridícula. Eu deitei ele... É a minha primeira vez jogando esse mapa então. Deixa eu te falar então, Zemerson. É... Continua reto. Continua reto. Esquerda. Tem ninguém em cima. É bem provável que não tenha. Vai indo. Vai indo. Tá três... Tem três lá dentro, mano. Direita. Agora desce a escada pra esquerda. Aê! Aê! Dá ult. Dá ult, Zemerson. Boa, Zemerson. Ó, o Zemerson deitou a Valkyrie lá em cima. Boa, Zemerson. Eu deitei? Ah, jogo demais. Eu sabia. Tem dois deitados. Tem um Valkyrie e um Valkyrie. Pelo amor de Deus, eu não vou. Ai, meu Deus. Por que que eu vim aqui pra fazer isso? Eu só queria achar uma boba. Precisa levantar os Zemerson e terminar a gente finalizar. Aê! O que? Você matou. Você matou. Tem outro, Drizzy. Eu vi, eu vi, eu vi. Rebondo munição! É, ali não sumiu. Olha o Afinco sabendo de terça, cara. Rapaz, quer dizer... Cara, aí, nessa esquerda. Do lado desse escudo, tem um cara. Ó, Afinco. Tem um cara. Afinco. Tem uma esquerda. Atrás dessa parede reforçada, tem uma pessoa. Beleza. Bumbridge charge nessa parede aí. Atrás desse lado aí, ó. Se você pular, o cara vai te matar, Afinco. Vem cá, me escuta. Bumbridge charge aí, aí, aí. Aí, ó. Do lado daquela parede fortificada. Não, não, não. C4, 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 C4. Atrás da parede aí, ó. Atrás da escada. Atrás da escada. Isso, aí, aí, aí. Essa fortificada... Não, é. Do lado. Nossa, Drizzy. Do lado dessa reforçada aí, ó. Do lado dessa reforçada? Me treina, rapaz. Na esquerda, na esquerda. Afinco. Aí, vai. Aí, aí, aí. Não, não, não. Aí, em cima, em cima. Aí, aí. Vai, vai, vai. Aí já vai de longe. Explode e pesca. Tá ouvindo muito espaço aqui, mano. Uma C. Ó, a câmera te viu lá em cima. Em cima das paredes lá no fundo tem uma câmera. Não, eu... Em cima. Aqui? Não, besta. Ali onde você tava mirando. Aí, ó. Aí, aí. Ah, mano. Foi o bocão, velho. Para. Afinco, Afinco, Afinco. Vai me finalizar aqui, Afinco. Corre ali, Afinco. Tá aqui na hora. Ele tá em mim. Onde eu morri, ele tá. Vara esse armário aí, Afinco. Vara esse armário. Aquele armário, vara. Aí. Opa, acertou. Se acertou, mas devia ter dado mais. Nossa, teve bizarro pra mim. Eu matei o cara. Eu dei um bocão no Jäger, velho. Aí, o maluco tomou. Que escroto isso. Eu derrubei o Hulk. Ele nem tinha atirado em mim. Aí, depois de uns dois segundos, eu morro. Porque o tiro tá demorando pra chegar. Sim. Não, aqui tem que ser um bocão e rezar, velho. Ainda tô lagando? Não. Deixei Hulk, Cherry. Não, não. Tá tranquilo. Você quer ir Hulk? Onde a gente vai? Lounge pra fumantes ou só a direitura? Não, não. Eu vou do que tiver aí. Não, não. Já pega ele aí. Vai lá em cima, vai lá em cima. Lounge, né? Lounge. Valeu, não vou de shotgun não. Meu Deus. Um recadinho pra mim. Vai dever por aí. Um recatatinho. A gente tá ganhando atacando, mano. É. Tem que ganhar uma atacando. Tem que ganhar força tudo aqui, gente. Preparando proteção contra a bala. Tá aqui. Tem que ganhar pra eu poder... Aqui do lado também. É, força tudo pra eles estiverem aqui. Dá certinho. Caralho, meu jogo tá lagando demais. Nice. Tá, o meu também tá bastante. Posso? Quero pontos. Quero pontos. Tá droppando frame, Cherry? Eu tenho um D. Tá droppando frame aí? Ou tá lagando internet? Não. Tá droppando frame? Não. É, mas eu tô droppando frame. Olha que merda. O meu também. Vou reiniciar. O meu tá de boa. O meu tá de boa. A gente vai fazer uns 5 dias que eu não reinicio o PC. É daí. Toma cuidado com a Clara boia lá, hein, mano. Vai lá, vai lá. Eu fecho aqui. Cuidado com o teto aí. Cuidado com o teto aí, querido. Tem uma boa esse gordinho, né, Zemerson? Pô, fala não. Fala não que ele até chora. Porra, não é pra cair, eu idiota. Não, não fala não. Já aceitei, já. Na condição, né? Não, eu sei o que você sente, Zemerson. Porque eu choro. Depois de aceitar, é mais tranquilo. Puta, tomei. Tem aí, tem aí. Tem aí, tem aí. Tem aí, tem aí. Deixa eu salvar, deixa eu salvar. Deixa eu salvar, deixa eu salvar. Não, eu sou doc, eu sou doc. Na bunda não, na bunda não, Gê. Na bunda não, Gê. Gostou, né? Pô, deixa eu ir de doc, não. Não, pega. Não, obrigado, Zemerson. Valeu, aí. Tá lá, pô. Tá pistola boa da hora aqui. Tá tirando lá de baixo, é. Tá tirando lá de baixo. Rapel, rapel, rapel. Pegou. Pegou. Não, a câmera tá funcionando ainda, moleque. Ó, tá... Não, não, não marca. Não marca não... Ah, ele agora viu. Ele tá pegando apenas de mal aí pra ti, filho. Vai parecer de Homem-Aranha. É, de Homem-Aranha? Ele vai vir de ponto cabeça? É. De cima, de cima, é. Eu não vou nem tentar trocar bala, porque ele tá na vantagem do lag. Peguei. Peguei, mas eu caí aqui. Ele voltou. Não tá mais de rapel aí, não. Opa. Vai descer alguma coisa aqui, hein. Mano, estourou o alçapão da escada aí em cima, hein. Cuidado, ele vai entrar pelo bagulho de fumante aí. Nice, Afinco. Eu tenho o C4 também. Tá indo um drone aí, tá indo um drone aí. Vou fugir dele aqui. Opa, acabou de quebrar. Já tá aberta aqui na Claraboy, hein, ô Zemerson. Eu não sei nem onde é, mas eu tô. Claraboy é aqui, vem cá. Eu não sei o Claraboy. Claraboy é aqui no meio do mapa. Não, eu não sei onde tá. Ah, tá, sim, sim. Vai entrar. Tá empatando o caminho aqui. Rapidinho, eu vou puxar a minha pistola aqui e resolvo esse negócio. Ó, tá atacando flecha aqui, então vai pular. Essa aqui é Claraboy, entendeu? Entendi, entendi. Olha o atirador aí, como vai? O herói de guerra. Eita. Tem alguém de rapel, Paty? Tem alguém de rapel? Rapel eu não vi não, mas eu tô vendo o... Tem um na escada, tem um na escada, tem um na escada. Blackbird aqui. Tem que me curar. Tem que me curar. Tem que me curar. Tem que me curar. Vai comigo, não. Pelo amor de Deus, eu nunca mais vou curar ninguém. Entrou, entrou, entrou. Entrou alguém aqui. Entenda aí, entenda aí. Nice Drizzy. Caralho, Drizzy tá jogando muito, hein. Eu tive. Vigou o hack. Aí, ó. Tem uma porta aqui. Ó, em cima de mim, em cima de mim. Na parte do fumante, tô ouvindo o passo. Achei. Sai, sai, sai. Peguei. Boa, Fim. Boa. Drizzy, vai pegar esse de cota. Você viu mais um ou é só ele mesmo? É pique, gente. Por que que eu morri? Ah, tem um atrás. Tá os dois aí. Tá os dois aí. O Blitz e o Blackbird tá atrás do balcão. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Tá os dois nessa sala. Alguém flanquei ele. Tô dando a volta, tô dando a volta. Tô dando a volta. Ah, morri, mano. É só o Blitz agora. É só o Blitz. É. Ele tá dentro, perto do sofá aí. Você quer cavar na frente? Tá dando, pessoal. Tá esquerda, tá esquerda. Boa time da mãe. Tá caralho. Agora tem que ganhar uma defendendo, hein, mas não fodeu. Não, mas atacando. Tem três nesse aqui, eu joguei. É, atacando, atacando. É, atacando, atacando. A arma do Cap'kan tá muito boa, velho. Ela tá muito foda, velho. É, não. A gente não tava defendendo, né? A gente ganhou defendendo agora. A gente ganhou defendendo agora. Ele ganhou defendendo agora. Ele ganhou defendendo agora. A gente ganhou defendendo agora. Ela tá muito boa. Eu vou de Thermite pra esse jogo. Alguém quer Ashe? Dá pro tio? Dá, pode. Pode pegar. Ah, mas é o Patif. Não, eu vou de Martelão. Não, pode ir lá, pode ir lá. Eu vou de... Não nasce aí não, não nasce aí não. É a Thatcher. Ah, é a Thatcher. Eles estão picando aí, xerri. Atão? Não, nasce lá na frente. Pode se ver por aí. 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 By your side. Man, tem uma música muito boa do novo Fifa, velho. É boa. O PESC tinha músicas muito boas, cara. Ah, é bombapete a música. Bombapete. Bombapete, nossa. Bombapete. 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 Não, eu tive a zangalo, moleque. É verdade. E vai rolar a festa. Vai rolar. Opa, opa, opa. Tá aqui, tá aqui. Ela é foda demais. Quem que é foda demais? Ibetinha. A nova música do Fifa 17. Ibetinha é foda demais. Ibetinho? É. Ibetinho é muito foda. Ah, mas ela é foda mesmo, cara. Ela é foda pra caralho, Ibetinho. Opa, só fizeram em ouvir o filme que eu mostro no YouTube mesmo. Só pra ser muito legal. Ó, o Gelete ou Ibetinho? Eu sou Ibetinho. Cinco segundos pra inserção. Pô, Cherry. Sem arrumar treta, Cherry. Eu sou... Eu sou... Universitário. Que nervioso. Ah, não. A Fink é viado. É, eu fico na bunda. Eu dou a bunda. Eu dou a bunda. Adoro. Eu vou morrer aqui. Eu vou morrer aqui. Super fácil. Não, Cherry. Sai de perto. 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 Eu vou entrar. Eita. Já ouvi. Já ouvi a trap. Fica de bait. Fica de bait. Não, então. Ó, vai quebrar aqui. Vai quebrar aqui. Eu vou morrer. Aí, ó. Boa. É o melhor bait que tem. Vai, continua aí. Tem outro. Eu acho que tem outro. Tô vendo uns parados. Gente, aqui tá fechado. Pode entrar lá. Pode entrar lá. Pode entrar. Tá tudo fechado. Ah, tem uma coisadinha? Eu fui avistar. Ai, meu Deus. Eu vou levar. Não vai não. Tô cuidando da sua vida. Aí, ó. Tá na esquerda, na esquerda. Na esquerda. Ai, já vi, já. Que mentira esse jogo. Deus de Cristo, cara. Derrubei, derrubei, derrubei. Derrubei na esquerdinha aí. Vai, caralho. Vai, caralho. Aí, eu matei um. Você é doido demais isso aqui. Eu vou até agora animar aqui. Nossa, tem gente demorando muito. Mano, olha o bocão que eu dei nesse demônio, velho. Olha aí. Você tá dando na testa. Dentro do trem. Eu também tô dando, cara. Olha aí. Ah, não dá pra jogar com o King Mutual. Tá dentro do trem. Ah, ó. Fico, fico. Isso aí. Um dessa vida, Val. Deitei ela, deitei ela. Ó, vou entrar. Ó, na esquerda dele. Ah, eu tentei acertar. Ah, eu tentei acertar. Aí, ó. O que é o time encarado? Porra! Que Dimitriu quer? Que Dimitriu quer, pô! Bru! Viu o que aconteceu nessa ponta? Não entendi nada. Viu aí, ó. O beijo do time. Mano, eu dei um bocão nessa Valkyrie. Puta que pariu. Foi lindo, foi lindo. Ah, mas Xerri, no BR não dá pra jogar sem gente de hack, Xerri. Você joga uma lá e já toma três paredes, porra? Eu prefiro lag do que hack. Não melhorou, não? Porra nenhuma. Ô, mano. É que eu não batei quatro, o Patif só matou um. É porque eu... Eu funcionei. Tá entregando até pro Patif. Tá entregando até pro Patif passar, moleque. Entregou mesmo. Entregou mesmo. Não cansa de entregar esse afinco, viu? É só...